Estados Unidos recorre alimento por suspeita de contaminação pela bactéria Listeria. Recal inclui sanduíches, saladas, iogurtes, roaps e outros produtos prontos para consumos vendidos em nove estados e em Washington. Bactéria Listeria Monocytogenes, CDC. Mais de 400 produtos alimentícios vendidos sob dezenas de máquinas foram recolhidos devido à possível contaminação por Listeria, anunciou a Food and Drug Administration, FDA, órgão semelhante à visa dos Estados Unidos, na sexta-feira, dia 3. Recal, do Freis, Ideation, Food Group, inclui sanduíches, saladas, iogurtes, roaps e outros produtos prontos para consumo vendidos em nove estados e em Washington de 24 a 30 de janeiro. A empresa de Baltimore disse na sexta-feira que nenhum caso de doença foi relatado até agora. O Recal foi iniciado depois que as amostras ambientais da empresa testaram positivo para a Listeria Monocytogenes, disse o Face de Action Food Group em seu anúncio de Recal. Comer alimentos contaminados com Listeria pode causar uma infecção grave que pode levar sintomas como frebre, dor de cabeça, diarreia e vômito. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças CDC dos Estados Unidos, é mais provável que a infecção provoque doenças em mulheres grávidas e recém-dascidas, adultos com 65 anos ou mais, e pessoas com sistema imunológico enfraquecido, de acordo com o CDC. Cerca de 1.600 pessoas contraem Listeria Monocytogenes a cada ano e cerca de 260 morrem, diz a agência. Os alimentos recolhidos foram distribuídos em Conectucut, Distrito de Colômbia, Marailand, Massachusetts, Nova Gerson, Nova York, Caloria do Norte, Pensilvânia, Caloria do Sul e Virgínia, de acordo com a FDA. Os produtos, que incluem itens como bacon, buffet de ovos e cheddar, cloisantes, martinais, sanduíces de atum e frango de copo de frutas, eram vendidas em lojas, máquinas de venda automática e transportadoras, segundo a empresa. Todos os produtos recolhidos têm um rótulo e ou identificado flash creative coincide na parte inferior do rótulo com o nome flash creative coincide e uma data de validade ou venda até 31 de janeiro de 2003 a 100 de fevereiro de 2023, diz a empresa. Ainda!